Esta é uma história de superação. Eu tô sendo chutada da faculdade e não vou poder apresentar o meu projeto final. Rivalidade. É hora de uma batalha pra valer. Às vezes as coisas esquentam um pouco entre os grupos. E muito hip-hop. Eu quero poder contar essa história. E quero que ela toque as pessoas. Honey 3, no ritmo do amor. Nesta sexta, 11h15 da noite. Na tela de sucessos. Tchau.